Eu sou o presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, Cris, Marta, meu colega doutor Deli, prazer em voltar a esta tribuna para tratar de alguns assuntos. Gostaria primeiramente de fazer um breve relato da nossa atuação na reforma da Previdência, que é um assunto que nós nunca sabemos quando vai ser votado, mas eu aprendi que temos que estar sempre preparados para ele. Na nossa parte não tem descanso, não tem crega, nós estamos preparados para discutir esse assunto a qualquer momento que surja. Como já pude informar a carreira, os destaques que melhorariam algumas das regras constantes do substitutivo acabaram rejeitados e no dia seguinte, na quarta-feira da semana passada, nós já fizemos aquele trabalho fundamental de levar esses temas, que foram rejeitados pela comissão, para fins de discussão no plenário. Então, encerrada a fase da discussão, esses destaques agora poderão ser reapresentados no plenário e para que isso ocorra é preciso que esses assuntos voltem à bata. Então, quarta-feira da semana passada, eu fiz um intenso corpo a corpo com vários líderes partidários e com vários parlamentares no sentido da importância da melhora dessas regras. Pois bem, para nossa satisfação, o relator da reforma da Previdência na comissão especial, que é o deputado Arthur Maia, ele convocou uma reunião para esta semana para fins de discutir possibilidades de melhoria no texto. Então, repare que não tem mais aquela posição monolítica de dizer, como estavam dizendo, não, não vamos mais fazer nenhuma mudança, não tem mais nada a negociar. Então, nesta reunião foi feita com entidades nacionais, basicamente, com os dantes de um fórum chamado FONACAT, Fórum Nacional de Carreiras de Estado, estavam presentes a Associação dos Magistrados Brasileiros, Associação Nacional dos Defensores, Associação Nacional do Ministério Público, a CONAMP, a nossa Associação Nacional, a ANAP, e nesta reunião ele fez uma proposta específica com relação à regra de transição dos servidores que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003. Todos viram como ficou no substitutivo, além do pedágio, ele colocou para este grupo de servidores idades cheias, ou seja, só mantém a regra da paridade e da integralidade se ficarem servidores até 65 anos, as servidoras até 62 anos. Ele fez uma proposta de retirar 5 anos dessas idades, aumentando o pedágio de 30% para 50%. Então, é uma primeira proposta que mostra um caminho para uma possível negociação. Então, a idade que ele propôs seria 60 anos para os homens, 57 anos para as mulheres. 60 anos para os homens já é a idade que hoje consta da emenda 41. 57 anos para as mulheres significa um acréscimo de 2 anos em relação à idade que hoje consta na emenda 41. Então, digamos que seja um tratamento não muito isonômico. Então, essa proposta não foi aceita, pelo menos naquele momento não foi aceita e acho que nós deveremos continuar conversando. O relator marcou nova reunião para a próxima semana. Estou programado para ir, mas não tenho certeza se vai ter a reunião porque parece que ontem ele foi na televisão e falou que estavam suspensas as conversas. De qualquer maneira, se tiver essa reunião, estarei lá e darei as minhas sugestões. Agora, mais importante do que isso foi que nós pudemos fazer outras propostas. Ou seja, essa foi proposta dele, mas ele se dispôs a ouvir outras propostas e em nenhum momento falou que só aquilo era negociado. Então, nós pudemos fazer um assunto também que me é muito caro, que nós também pudemos fazer uma proposta específica para os servidores que entraram depois de 31 de dezembro de 2003, os nossos colegas que entraram em 2004, 2006, 2010 e que não estão submetidos ao regime complementar, que é mudar a fórmula de cálculo dos proventos de 100% da média, que é o que ficou no texto sustitutivo, para manter a regra hoje vigente, que são as 80% maiores remunerações. Qual é o argumento do governo? Tem que ser 100%, porque se nós pegarmos só as 80% maiores, haverá uma distorção em relação a todo o período contributivo. Qual é o argumento dos servidores? Primeiro, se isso é verdade, já ocorre desde 2004. Ou seja, uma lei votada por todos os partidos entendeu que pode ser uma média só com quase nas maiores remunerações. Segundo, você tirar as remunerações menores, equipara o servidor àquela situação que ele está vivendo hoje. Todo mundo, quando entra, entra ganhando uma remuneração menor, mas supostamente melhora ao longo do tempo e é essa situação que deve ser privilegiada. Bom, não obstante o relator não tenha concordado, ele fez questão de dizer que ele via com bons olhos essa proposta, até porque nós falamos que a proposta hoje em vigor não estaríamos mudando nada, já se calcula dessa forma e achamos que tem um espaço para negociação. Então é importante que nós alargamos a discussão em relação à comissão. A comissão não queria discutir esse tema, tanto que não fez nenhum destaque para discutir esse assunto. Não havia espaço, mas agora estamos sentindo que há espaço. E junto com isso vamos tentar discutir mais outros três temas. Cálculo da pensão, cálculo da aposentadoria por incapacidade e, um assunto que é muito caro a muita gente, a acumulação da aposentadoria com a pensão, que hoje, não sei se vocês viram, ficou vedado. Então, quero fazer esse relato. Há um espaço, sim, para a conversa continuar. Nós só não sabemos quando ela vai continuar, não sabemos os desdobramentos, mas quero que saibam que eu continuo absolutamente a postos para este assunto. Tratando rapidamente de outros três assuntos, ontem foi eleita a nova diretoria da ANAP, nossa Associação Nacional de Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, capitaneada pelo atual vice-presidente, doutor Telmo Lemos Filho, e que agora foi eleito ontem presidente da ANAP. tomaremos posse todos no dia 6 de junho deste ano em Brasília. Então, o meu compromisso, que já era, enquanto membro da PESP, de trabalhar pelos nossos associados, agora é reiterado também como membro da diretoria da ANAP para tratar deste assunto. Não sei se viram, mas eu fui eleito diretor de Previdência da ANAP, cargo que o presidente fez questão de criação da necessidade de ter um especialista nesse tema pelos próximos três anos. Então, ficam todos cientes da nova diretoria eleita, da posse que brevemente ocorrerá, e do nosso compromisso agora, da nova diretoria da ANAP, de continuar o brilhante trabalho feito pelo nosso antecessor, que ainda está nos seus últimos dias de mandato, doutor Marcelo Terto, presidente por cinco anos, que revolucionou a nossa ANAP e trouxe esses resultados tão sensíveis e tão importantes que todos nós estamos verificando. Então, o nosso compromisso é dar continuidade e avançar naquilo que for possível. Quero parabenizar as vitórias do contencioso e do contencioso tributário fiscal nessas últimas realizações aqui narradas. Doutora Ana, quero que transmita a todos os membros do GAERCES o meu particular cumprimento pelo sucesso da operação de ontem, e dizer exatamente que com o concurso de ingresso que nós tanto queremos e tanto precisamos, poderíamos fazer muito mais operações como essas e atingir muito mais devedores, sonegadores, contumazes, etc. e tal, e trazer esse resultado. É algo que nós estamos batendo há muito tempo, quer dizer, que a procuradora nunca foi nenhum problema, é uma solução para os problemas do Estado, nós podemos contar com procuradores e podemos fazer todas essas nossas atribuições. E por fim, o último assunto é exatamente esse, quer dizer, passadas duas semanas da última reunião, a arrecadação começou a melhorar, há já notícia de sensível melhora, há já fechada, notícia de sensível melhora no mês de abril, já estamos chegando no final de maio, pelo menos até onde a arrecadação estava recuperando, se temos alguma novidade nesse sentido, que é realmente o anseio de toda a carreira, todos nós conhecemos a realidade que estamos vivendo, da imperiosa necessidade de abertura, do concurso de ingresso, autorização para a abertura do concurso de ingresso, e da nossa carreira de apoio. Muito obrigado.